Tem muita potência de vida, que a pessoa vai do riso ao choro Com tanta poesia, com tanta política, com tanta revolução Qual é o espaço que a mulher pode ocupar? Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Ediland e eu sou a Lise Esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre a peça A Cobradora Ô cobradora, esse ônibus passa no albergue 72? Faça sim! E já se inscreve no canal e curta o vídeo Essa peça é realizada pela Zózima Troop Há um grupo de teatro que existe desde 2007 E eles têm como pesquisa o transporte coletivo No começo da peça, a atriz Maria Lencar Ela está vestida com diversas roupas E ela vai em diversas velocidades retirando as roupas E fica uma cena tão angustiante Dá vontade de ajudar ela Tem muitos significados essa cena Tem o significado de se desfite de si mesma Ela se desfite do dia Da angústia De tudo que ela passa ali E fica uma cena muito bonita Logo de início de peça E ainda nessa cena Em que ela está se despindo De diversas camadas de roupas Tem um dado momento Que ela para no vestido branco Um vestido de noiva Alguma coisa assim Informatura Alguma coisa que a gente não sabe E nesse momento É projetada Imagens no vestido branco Então todo o cenário se fecha A iluminação Que é muito importante nessa peça Ela se fecha E faz a projeção nesse vestido Foi um uso bastante inteligente Da projeção Aliás Não só no vestido Mas também tem Durante a peça Você vê projeções Entrecotadas em vários painéis Espalhado pelo cenário E fica de uma forma muito Diferente do que a gente está habituada Porque ou é uma cena só Ou é um trajeto Ou alguma coisa assim Nesses são vários pontinhos Foi um complemento muito importante Para a peça E de uma forma muito inovadora Eu achei muito bacana A forma que foi feita E antes mesmo da gente entrar Na peça Já tem A gente já começa a ouvir Vários depoimentos De várias marias Que vão contando Como que é o dia Como que é a vida O que sente medo O que elas fazem Como que é a profissão delas A gente vai ouvindo isso E quando a peça começa Propriamente dita A gente vê As marias jogadas Todas ali nas projeções Então a gente conhece Vários personagens Ali Várias mulheres reais Que foram pesquisa Dessa peça E que juntando as histórias delas Foi percebido Que existia muitas semelhanças E daí foi concebida Essa peça É interessante a gente pensar Que essa peça Tem bastante do humor E é um humor Que não é esse humor escrachado Nem é feita pra ser humor Não é aquele seu amigo Que é super inteligente E que às vezes Ele faz umas piadas Que você fala Caramba Que cara incrível Mas ele não é engraçado Pra todo mundo Acho que é mais ou menos Isso que essa peça nos passa Porque são pessoas reais Vinha e mexe Você faz uma coisa engraçada Vinha e mexe Você faz alguma coisa Que alguém acha graça Que mora Que é sua vizinha Que é sua mãe E que tá ali Que ela é Um ser complexo E que às vezes É engraçada Então eu tenho até uma hora Que as marias vão falando Que uma é Maria das Dores Tanto que uma é das Marias das Dores Ela não gosta de ser chamada Maria Porque ela detesta o nome Maria Então ela gosta de ser chamada de Dolores Aí tem Maria das Graças Maria Aparecida Maria não sei o que E tem uma das que não gosta De ser chamada de Maria também Que todas as irmãs são Maria Maria seja lá do que for Inclusive ela E quando a filha dela nasceu O infeliz do marido Teve a capacidade de registrar A filha dela como Maria Lúcia Ela começa a rir disso Porque é um paradoxo Na vida dela Ela sempre detestou o nome De repente uma filha Chama Maria Graças a besta quadrada Do marido dela Fala sério E a peça é toda assim Tem muita coisa que A Maria das Dores Que é ali a nossa personagem Principal Vamos falar assim A que nos conta a história A cobradora Ela tem muitos pontos de humor Desses que a gente Transborda Que a gente não espera E de repente a gente Transborda Engargalhada E tem muito Muito Do emotivo Do intrínseco Do visceral Nessa peça também E o legal de acompanhar também É você perceber Que é uma história Paulistana E é um texto Do reflexo Do que é o Brasil Então é a mulher nordestina É a mulher do interior É a mulher que precisa Trabalhar o dia inteiro Que precisa criar os filhos Sozinha normalmente E precisa fazer mil coisas E ter um bom humor Né? Tipo Eu estou aqui E ainda estou enfrentando Com felicidade tudo isso Durante a peça A Maria Que é a cobradora Ela vai relatando um pouco Do dia a dia dela E do como que é a profissão dela Que não é simplesmente Você receber o dinheiro ali A Maria É uma cobradora Muito diferenciada Principalmente aqui Se tratando de São Paulo Porque o que a gente vê Na verdade É um desinteresse generalizado Dessa classe Que nem se preocupa Com o passageiro Como a Maria se preocupa E nem se preocupa Nem fazer seu próprio trabalho direito Que é sempre uma coisa Meio tipo Ai vai Você pergunta Posso entrar no lugar? Não sei Mas em tal lugar? É também não sei Mas me falaram que Ah Melhor você ver Pergunta aí pro passageiro E é assim Mas não A Maria não é assim A Maria é incrível E ela gosta de cuidar Dos seus passageiros E ela vê tudo ali Uma poesia No trabalho dela Ela adora trabalhar No que ela trabalha E durante esse relato todo Ela vai nos contando Dentro do ônibus Como assim Dentro do ônibus? Ah sim Então 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 Você quer E aí Você quer Então ela tava toda Saculejando Dentro do ônibus E ficou muito crível Muito real Porque assim A gente fica Parecendo uns bonecos Jogados no ônibus Cheio de Problemas Dos amortecedores Se os políticos Se a classe política Se preocupasse um pouquinho menos Em ganhar dinheiro De forma ilícita E um pouquinho mais Investir todo esse dinheiro Para a população Seria tão melhor Porque ninguém merece A sacude dela Imagina quem trabalha com isso E tem que ficar com isso Por oito Doze horas seguidas Deve ser muito complicado Mas isso não tira o humor Da nossa personagem A Maria das Dois Ela continua ali mesmo Com todas essas dificuldades Gostando E sendo muito grata Pelo trabalho que tem Eu fiquei pensando Tomara que eles Param de tremelicar E se muito tempo Tomara que não fique Muito tempo Nesse tremelique Porque eu vou sair daqui Cansada Porque a sensação Era muito real De você estar dentro De um ônibus E ficava lá tremendo Ai meu Deus Não Eu não quero pegar Condução agora Que só Suprimento O dia a dia Do paulistano Não é fácil A trilha sonora Dessa peça Deu um tom Muito importante Empolgante E até nos levou A nuances De emoções Durante a peça O que é Sensacional Surreal assim De forma muito bacana Mesmo E eu achei Que é um ponto Muito importante Para se destacar Adorei E o cenário Eu achei ele Muito simbólico Porque tem ali A cadeira da colaboradora Bem no alto E muito bem feita E apesar do banco Da cobradora Não ser uma réplica Exata do que é O banco Tem uma coisa Mais artística Ali em volta Até mesmo É construído Por ela Durante a peça É uma coisa Que nos remete Tem que pensar Que é outra coisa E aquele banco Ele tem diversas funções E o complemento Como a gente já Tinha falado Das projeções Que também Fazem parte Do cenário E também Durante a conversa A gente aprende Muita coisa Sobre a Maria Que ela representa Também várias outras Como a gente tinha falado Lá no começo Como acontece Um problema Com enchente Na casa dela Problema com o marido Violência doméstica Traição Um monte de coisa Como eu falei Lá no começo Que é uma peça visceral Dessas coisas Que nos dá emoção Vai do riso ao choro É uma coisa Muito profunda É de dentro Durante essa conversa Que a gente tem Com a Maria das Dores Ela nos conta Um pouco da história dela Que culmina Na história De um monte De outras mulheres Brasileiras E também nos conta Como que é a vida dela No transporte coletivo E ela nos conta Como que ela faz Quando precisa Um velhinho descer Um idoso Porque ela fala Que não pode chamar de velha Porque senão ela apanha Porque a vontade Que ela tem que falar Ah, espero Vai descer Então ela não pode fazer isso E quando ela espera O idoso descer Toda a projeção Que tá rolando Pausa Nossa, foi genial Essa cena E aí faz um silêncio Ô, senhor Inácio Espera que meu amigo Vai descer E aquele silêncio E tudo para E depois que ele desce Volta tudo ao normal O ritmo acelerado dela Uma coisa gostosa Assim de a gente Presenciar e assistir E toda a peça É nos contada De uma forma Que a gente sinta Não só que a gente assista Mas que a gente presencie Que a gente esteja lá E que a gente se identifique Principalmente porque Em São Paulo Nada funciona Se não existir O transporte coletivo Tem muita coisa Do próprio carro Que a pessoa quer Andar com o seu próprio carro Mas, gente Imagina se todos Tivessem o seu próprio carro Seria impossível A locomoção nessa cidade Já é quase impossível hoje Com tanta gente Pegando o transporte coletivo Então, grande parte da nossa vida Da vida do paulistano Do trabalhador paulistano Do estudante É dentro de um transporte coletivo Então, você presencia muita coisa Você vivencia Você faz amigos Você faz inimigos Como ela mesmo conta Para a gente Durante a peça Ainda bem Estamos presenciando Diversas peças Que estão valorizando A mulher Porque precisamos disso Precisamos ser lembradas Da importância Que nós somos Como mulheres Principalmente para essas mulheres Que ainda não entenderam A importância que elas têm Então, esse texto Fala sobre diversas marias Que essas marias Representam Diversos tipos de mulheres Das mulheres batalhadoras Das mulheres Que têm que enfrentar Os perrengues da vida Igual a Lidy falou No momento da enchente Também fala Da violência doméstica Que infelizmente Ainda acontece muito E precisa ser dito Porque quanto mais Falarmos sobre esse assunto Mais será visto E menos acontece É assim que eu espero Pelo menos A mulher nunca está Num relacionamento abusivo Porque quer Ela não é que ela é fraca Ou porque ela gosta De apanhar Isso não existe Ela está sofrendo Um abuso psicológico Mais sério até Do que o abuso físico Então ela se sente presa Ela é amedrontada Ela é ameaçada Ela sofre com isso E recentemente Num grupo que a gente Faz parte no Facebook O LDRV Subiu uma tour Que a gente chama De violência doméstica E a menina falou E apoiou por nove vezes Do marido Ou do namorado Não lembro ao certo Depois disso Ela conseguiu sair E aí uma das pessoas Rapaz homossexual Falou assim Eu não entendo Como a mulher Espera nove vezes Apanhar Para tomar uma atitude Mas aí você vê Que é um jovem E que ele Por passar por dificuldades Por ser homossexual E sabe que ele Também sofre risco Muito próximo Do que nós sofremos Como mulher Ele ainda julgou Depois ele falou Não, não estou julgando Mas tá Se você ainda pensa assim Repense Porque você está Completamente errado Ninguém vive Essa situação Porque quer Ninguém vive Essa situação Porque gosta Tanto que outras Várias mulheres E até outros amigos Eu digo amigos Tudo virtual ali Mas outras pessoas Conversaram com ele Falaram assim Não, você está Entendendo errado Não é assim Ela é subjulgada Psicologicamente Ela não tem forças Para sair dali E quando tem Ainda sofre um monte De preconceitos Seja da delegacia Seja da família Seja dos policiais Seja da sociedade Porque primeiro As pessoas perguntam O que ela fez de errado Para merecer E depois elas veem Se valeu, não valeu Foi intencional, não foi As minorias Precisam realmente se unir A gente vai conseguir Fazer com que doa menos Ou até que uma vez A gente consiga Curar-nos Todos De tudo isso Que a gente sofre Tem um momento Da peça que ela fala A mulher tem que saber O seu lugar A mulher tem que se dar O respeito E não, gente Já deu Essas frases Essas frases Clichezonas Que não faz sentido Nenhum Lugar da mulher É onde ela quiser E com muito respeito Por favor E aí fica a questão Da liberdade também Que a gente tem liberdade De fazer o que quiser E se não tem ainda A gente vai continuar lutando Para conquistar sim Essa liberdade E essa peça é isso É uma peça Para falar sobre as mulheres Para falar De enaltecer as mulheres A mulher brasileira A gente vê muito Da gente assim Do nosso povo ali Nessa peça E de uma forma Muito tocante Então é isso pessoal Muito obrigada Por ter nos assistido até aqui Se inscreva no nosso canal Curta o vídeo E compartilha para todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo ArrobaBerco72 E como a gente fala por aqui Vá ao teatro Tchau O cobrador Vai descer